Música Ok, eu quero te ajudar Como que eu quero ir com a mão da casa? Onde eu quero ir com a mão da casa? Eu quero te ajudar o 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